Olá a todos os visitantes do Boacuca Hoje iremos fazer um review sobre o HP EliteBook 6930 O notebook que chegou aqui pra gente Pra fins corporativos ou não Aqui está o EliteBook 6930P É o notebook HP Trabalhamos no HP, nada mais justo que o notebook HP Vem com Windows Vista Tem um leitor biométrico e um processador Core 2 Duo Muito bom Um gravador de DVD Uma porta USB aqui A porta de rede e um modem desse lado Um touchpad bom E aquele touchpad com aquele botãozinho que fica aqui no meio Que eu acho muito ruim E aqui do lado mais duas USBs Uma porta FireWire E os plugues de fone de ouvido E aqui na frente Um leitor de cartão SD e um INC E aqui os LEDs de identificação O botão de liga E aqui em cima tem uma frescurinha aqui Uma lampadazinha que acende aqui Pra se enxergar no escuro Bom, o botão de liga fica logo aqui em cima Então nós botamos umas luzes indicativas aqui no teclado Espera ele aguardar E a gente vai entrar na BIOS Eu achei muito legal Como eu configura ela aqui Então a gente vai apertar F10 Então você vai ter a configuração da BIOS aqui Um modo muito fácil Em português Todas as configurações aqui da BIOS É fácil de mexer E além disso tem mouse Então você pode vir aqui em configuração do sistema Por exemplo Escolher a linguagem O idioma no caso que tem em português E aqui a gente pode Alterar as configurações Isso é um cheiro muito legal Como eu disse ele vem com Com 12 vistas Então vamos aguardar ele aqui Ele carregar Como o pessoal deve saber Ele está acostumado a usar O Windows está meio pesado Então vamos aguardar ele carregar Depois de carregado o Windows Vista Ele já apertou e apareceu aqui É, o Andercinho está aqui Diga um oi Olá Você vai aparecer no YouTube Oi De novo no YouTube? É Agora que já carregou o Windows Vista aqui Nada de muito diferente É um Windows Vista comum As aplicações normais dele aqui Usa Linux Não, não use Linux Use Windows 7 Muito bem Os botões aqui funcionam para Você apertar esse primeiro Ele abre esse Infocenter aqui Não sei muito bem para que serve Mas, whatever O botão de Wireless Que liga e desliga a placa Wireless E o Bluetooth Então quando você aperta aqui Ele mostra o que ele ligou Então fica azulzinho aqui Aí no caso eu não estou usando a rede Wireless aqui Então só desligar Esse outro é para apresentação Você aperta aqui ele abre a opção de apresentação Como eu não vou fazer a apresentação Então também não tem problema É, botão de som Controla o volume Mute E diminuir e aumentar o volume Quando você apertar o Caps Lock Ele acende a luzinha ali E aqui embaixo também Quando você liga o Wireless E desliga o Wireless No caso também o Bluetooth junto Ele muda a cor do LED Como eu havia dito A lampadazinha aqui Agora ela realmente vai acender Olha só Uma luz muito forte Não testei isso ainda no escuro Mas não sei se realmente funciona E outro detalhe Esse botão Essa coisinha branca aqui É um sensor de luz Então no caso eu desliguei Mas se você deixar aqui Se você tampar Ele diminui a qualidade O contraste do monitor Para economizar a bateria Como eu vou ficar a maioria das vezes Conectado É uma outra opção muito legal dele É que aqui do lado Onde fica a ventoinha Onde é a saída de ar Aqui da ventoinha do processador Tem uma opção para você manter ela Sempre ligada Quando estiver ligada na energia Na rede elétrica Então vai manter o processador Em uma temperatura sempre estável Não vai ter que ficar ligando E desligando Sempre que esquentar Eu achei isso Muito legal Uma coisa Que vai manter o processador Sempre Em uma temperatura ideal Em relação a A performance Eu não achei Que está carregando muito Que ficou lento Mesmo tendo só 2GB Vamos ver como é que está aqui Está com 1GB Usado Bastante coisa Tem o que? Tem pouca coisa aberta ali Mas mesmo assim Ele carrega bastante Mas Bom Vamos manter aí O visto Aqui atrás Fica o A porta A porta A porta PGA Para o monitor externo E o carregador Isso só Aqui não tem mais nada E aqui no canto Também é aquela Aquela porta Para ligar Aquele cabo de segurança E aqui é uma visão De trás Aberta Da tampa Com o logo da HP EliteBook Acho que é só Um abraço a todos Que estão Visitando Boacuca Qualquer dúvida Sugestão Envie um e-mail Para Boacuca Arroba Boacuca.com.br Um abraço E até a próxima